Agora sim. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Mais que um professor ganhou um amigo aqui que quer o seu bem. Estou aqui para ajudar com muito respeito, muito carinho. Você está bem? Você, a família, saúde física, a mental, que hoje em dia as pessoas estão estressadas, agressivas, como as coisas estão complicadas. Muito. Eu não sei se é falta de Deus, falta de... As pessoas, eu acho que o Instagram, eu acho que é isso, o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, eu acho que é muita ostentação. Então as pessoas estão ficando o quê? Deprimidas, frustradas. E cada um tem tua vida, tem tua história. Eu atendo aqui pessoas que têm muito dinheiro e às vezes é infeliz, só reclama. Você vê que não é feliz, a felicidade está dentro da gente. É fofo. Sim, sempre falta o grupo que precisou, né? É, a felicidade plena. Não existe. É uma utopia, né? É uma utopia. Ah, porque tudo vai estar 100%. Nunca vai estar, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. A gente tem que saber levar. Focar nas coisas boas, né? Focar nas coisas boas. Sim. Você sabe que a advocacia, a gente aprende muito, né? Porque eu atendo todo tipo de gente. Eu dou aula todo dia, então também tem todo tipo de aluno. Mas recentemente uma cliente, ela entrou com a ação de uso campeão, 30 dias, ela já reclamando do juiz. Eu falei, calma, começou agora a briga, vamos com calma. Pensamento positivo vai dar tudo certo. Aí a advogada aqui, a Melo, né? Que é super educada, ligou pra ela. Eu preciso de algumas informações. Olha, eu contratei advogado, mas contratei pra vocês resolverem tudo. Aí a doutora Melo falou, não, a gente tá aqui pra te ajudar. Só que certidão, as coisas a gente consegue pedir, mas COP, RG, número da RG, a gente precisa de você, é um time pra gente ganhar a ação. Aí ela falou, eu não vou mandar porque eu tô com depressão. Aí o que eu acabei fazendo? Acabei até saindo do processo, porque tem gente que você não consegue mais ter diálogo, né? Já vem com pedra na mão, né? Sim. Então, doutor, fica à vontade. Eu encontrei teu grupo na internet. Que legal. E comecei a assistir seus vídeos e eu falei, ah, eu acho que eu preciso conversar com ele a respeito do meu processo. Eu não sei se você conseguiu dar uma lida no que eu te enviei. Eu vi. Eu te enviei pra Camila. Isso. Ela já mandou pra mim, eu já criei uma pasta no sistema e já dei uma olhadinha. Por isso eu até demorei um pouquinho pra entrar, porque eu tava abrindo os arquivos e deixando preparadinhos. Mas fica à vontade, fala do seu jeitinho que eu tô aqui pra te ajudar, viu? Falei muito. Assim, não sei se você viu, assim, a minha história com a entrada do uso campeão é, tipo, desde 2015, que eu comprei esse terreno e eu tô toda nessa bagunça aíada. Então, assim, eu contratei, primeiro eu contratei uma das advogadas porque derrubaram o meu muro e daí esse outro segundo advogado resolveu achar melhor a gente não continuar com esse processo, com esse primeiro processo que eles derrubaram o meu muro. E daí ele entrou com o uso campeão, primeiro o extrajudicial e ele não foi atrás nem das documentações, eu acabei ligando pro cartório, aquela coisa. E daí ele falou assim, não, então agora vamos fazer o judicial. E eu falei, então tá, né, você me instruir, vamos tentar porque eu preciso fazer alguma coisa, né? Verdade. E pra mim é mais complicado ainda porque é em outro estado, então, assim, eu só tenho um amigo que mora lá e mal e mal, de vez em quando ele passa lá pra dar uma olhada no terreno pra ver como que tá a situação. Entendi. Então é mais ou menos bem complicado pra mim, entendeu? Eu sempre falo... E daí eu resolvi entrar em conta... Eu falo muito com os alunos, né? Hoje em dia as pessoas querem tentar resolver tudo no extrajudicial, porque criou aquela fantasia, aquele mundo ideal e não é o inventário, o divórcio extrajudicial, realmente você consegue fazer dentro dos requisitos com facilidade. Agora, uso campeão, mudança de nome, é uma ilusão. Tem a lei, no caso do uso campeão, o código civil, que permite-se fazer, no procedimento extrajudicial, mas pra fazer é quase impossível, em alguns casos, em algumas cidades. Então, infelizmente, muitos advogados que vêm de outras áreas, muitas vezes vêm do previdenciário que não tem nada a ver com o imobiliário, trabalhista, então nem se fala, Deus do céu, criminal, e a pessoa no desespero, querendo pagar as contas, querendo... Ela pega tudo, né? E errado, porque quem faz tudo não faz nada na vida, não é verdade? Não tem jeito, né? Você quer ver se comer uma pizza ruim? É pedir pra um lugar que faz pizza e esfirra. Porque você faz esfirra, você faz pizza. É que o gordo e o gordo só tem exemplo de comida, né? Mas, na verdade, ninguém dá pra fazer tudo. E no direito também, assim como na medicina, você tem que especializar. Que nem o seu caso, né? Você vai me contar, eu já vi algumas coisas aqui, mas toda vez que a gente pensa numa situação ríspida, né? Tem alguém pentelhando, questão de vizinho, herdeiros, faz um escapião judicial, porque você vai usar ele pra regularizar o imóvel, e você vai usar ele pra se defender. Porque o uso campeão é um guarda-chuva, é um escudo protetor, contra diversas ações. Então você tá blindado, é que nem remédio pra pressão, pra pressão alta, né? Você toma pra não ter pressão alta. Então, é muita... Vamos dizer, muita falta de especialização, você querer fazer um cartório, você não cria um caso polêmico, contraditório, você precisa de uma audiência, você precisa da instrução do processo. Ah, mas o uso campeão judicial demora. Demora nada. O uso campeão judicial hoje tem demorado menos de um ano. Fora de Osasco, Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo, decisões menos de um ano, Rio de Janeiro. Em alguns casos demoram mais, porque alguém se habilita no processo pra contestar, apresenta uma contestação, aí faz com que demore mais mesmo. Ou você não acha um confrontante.